Eu queria ter e ser, e eu me despeço assim. Eu queria ter um tipo de campo para jogar com todos os meus amigos. Eu queria ter um tipo de vida menos corrida. Eu, eu queria ter uma vida menos confusa. Eu, eu queria acordar vendo uma cachoeira, todo dia. Eu queria poder tomar banho nela quando quisesse. Eu queria poder parar de procurar o amor. Eu queria poder dormir abraçadinho com alguém. Eu queria poder morar dentro daquela música de John Lennon. Eu queria poder abrir a janela e olhar grandes montanhas forradas de verde. Eu queria poder dizer que sou feliz. Eu, eu queria muito. Poder dizer que sou feliz. Eu queria poder dar aula numa escolinha no interior para um monte de criança inocente. E que criança não é inocente? Eu queria ter um tipo, uma mensagem que fizesse as pessoas desistirem dos carrões de grandes sonhos de consumo. Eu queria ter tipo o poder de convencer que as pequenas coisas são as mais gostosas. Eu queria ser tipo mais compreensivo. Eu queria ser tipo mais amigo. Eu queria ser tipo morador de uma casinha dentro de um cenário qualquer. Eu queria ser tipo um menino brincando de Falcon novamente. Eu queria acordar só mais um dia vendo meu pai e minha mãe juntinhos. Eu queria poder dizer a eles que estou indo bem na escola da vida. Eu queria ter participado mais da vida familiar. Eu queria ter podido dar mais condições a eles. Eu queria poder trocar o que conquistei por um único olhar daquela menina. Eu queria que minhas poesias a conquistassem. Eu queria que pessoas como o Renato e o Cazuza tivessem tido o que tanto cantavam. O amor. Eu queria ter conhecido o Plínio Marcos, o João Antônio, o Raul Seixas e o Chico Sainz. Eu queria estar escrevendo o que eu queria ter um dia. Eu queria ter nascido num cenário de Star Wars. Eu queria ter conhecido a Emília e o Visconde. Eu queria ter um poço de pesca para mim e para os meus amigos. Eu queria ter tipo uma máquina do tempo para poupar tanto sofrimento. Eu queria ter uma cabana com gelo no teto e árvores em volta. Eu queria nem saber o que é dinheiro. Eu queria ser tipo um cara conquistador. Eu queria ter a certeza que conquistadores são felizes. Eu queria saber cantar. Eu queria ser tipo um viajante. Eu queria acordar com um grande café da manhã na minha cama. Eu queria registrar aquele sorriso naquele dia para sempre. Eu queria poder saber o que será do meu povo amanhã. Eu queria poder saber por que ela não conseguiu ficar ao meu lado. Eu queria saber a fórmula de um grande sucesso. Eu queria saber por que a fórmula do fracasso é agradar todo mundo. E eu queria ter um robozinho daquele de plástico que minha mãe me dava em datas especiais. Eu queria ver meu pai chegando. E fingir que estava dormindo novamente. Eu queria saber dizer mais coisas agradáveis. Eu queria que todos comemorassem o Natal de verdade. Eu queria um dia poder voar como um pássaro. Eu queria ser tipo uma frota contra o mal. Eu queria saber o que é o mal. Eu queria ser tipo um cara que... As ideias valessem algo. Eu queria ser tipo... Sabe aquele que mostra o momento que o menino dividiu com todo mundo o pão velho que comia numa viela? Eu queria poder entender como os engravatados podem comer numa mesa onde o almoço é mais caro que o salário da maioria dos brasileiros. E mesmo assim dormem tranquilos. Eu queria ser tipo um cara ingênuo a ponto de acreditar em Papai Noel, duendes e na polícia. Eu queria ser tipo um cara sem insônia, sem gastrite, sem dores, tão fortes na alma. Eu acho que ainda queria ser só... Um desenhista. Eu acho que ainda queria realmente ser só alguém no mundo legal. Eu acho que ainda queria ser aquele menino que não via as coisas como elas eram. Eu acho que ainda queria ser aquele chato que sempre levantava a mão primeiro na hora das perguntas. Eu acho que ainda queria ser mais um da turma. Eu acho que ainda queria brincar de banca de gibi com minha irmã. Eu acho que ainda queria ser aquele menino que andava de banca em banca procurando aventuras em quadrinhos. Eu acho que ainda queria ter a esperança boba de achar que poderia fazer a diferença nessa bagunça de mundo. Eu acho que eu vou dormir. Eu também acho que amanhã, bem cedo, vou procurar realizar ao menos algo disso tudo. E você? O que acha? O que acha? Tchau, tchau.